Lipe! Fala tio Chico, boa noite, beleza? Boa Lidão! Então, minha dúvida é o seguinte, eu acabei de ver o vídeo lá do Bimotoca, né? Confirmando a entrada da Abajage aqui no Brasil, pra esse ano ainda E queria saber qual a sua perspectiva Do que você acha, qual o impacto que a Abajage vai causar no mercado brasileiro, né? Se vai ajudar a gente a baixar os preços, né? Com a concorrência e tudo mais E o que você acha de tudo isso aí, dessa notícia, ok? Beijão, boa noite Então, eu ainda vou dar uma olhada lá no vídeo do Bill Eu não olhei, eu quero me certificar aqui dos argumentos que ele tá falando Eu confio totalmente no Bill, tá? Mas hoje eu tava conversando com o Mestre Splinter Tendo aula com o Mestre Splinter O Mestre Splinter é o meu contato na Kawasaki Obviamente que é indústria, eu tô falando com alguém da indústria E eu tô tendo uma aula com o Mestre Splinter Eu e o professor Cruzatti, né? Meu amigo Felipe Cruzatti, que é colunista e que tem o canal Felipe Cruzatti E a gente tá vendo todos os entraves, as dificuldades do mercado Para com a indústria Que é positivo, tanto pra gente quanto pra indústria E eu não tô falando de lei Ferrari Eu tô falando de imposição quando você vai montar uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus E quando você importa as motos e tal Que depois eu vou fazer uma live, vou fazer um vídeo pra explicar tudo A Bajaj, ela só vai realmente gerar um impacto no mercado Impacto, não importa se é positivo ou negativo Ela só vai gerar um impacto se ela chegar com vontade De com força Se ela chegar aqui Como a A Dafra Ou como qualquer outra marca que importa motos E chegar aqui tímida Eu acho que ela vai morrer na praia Pelo que eu tô vendo De business E o foco da Bajaja Qual é o foco da Bajaja? Motos de baixa cilindrada Ponto Não são motos de alta cilindrada Motos de até 400 cilindradas E tudo que eu tô aprendendo com o mestre Splinter Tá me fazendo abrir a mente mais ainda Da visão da indústria Do mercado E das dificuldades Impostas à indústria Pra que ela se estabeleça aqui no Brasil E que se estabeleça de forma Sólida E não permitir E aí a gente tá falando de Das regras que a SUFRAMA Impõe SUFRAMA É uma É uma autarquia Que Que coordena Eu não vou falar exatamente a sigla Mas é É uma autarquia que coordena Toda E que coloca as regras Para a Zona Franca de Manaus Tá Tô tentando falar aqui de forma bem simples Pra todo mundo entender Sem muitas Muitos termos técnicos E a SUFRAMA Ela coloca essas regras Pra que nenhuma empresa aventureira Que eu não tô dizendo que abajagem seja Tá Mas nenhuma empresa Ou importador aventureiro Queira entrar no Brasil Vender um monte de moto Porque tem aí sei lá Um milhão Dois Três Cinco milhões Aí pensa assim Ah eu tenho cinco milhões aí na mão Vou vender moto Vou vender moto É um bom negócio Vou importar umas motos aí de qualquer lugar Vou botar pra vender E aí Se der Zerda Eu saio E aí Quem comprou essas motos Fica com o Pires na mão Esperando Peças Esperando suporte Pós-venda Que é o que a gente pode se preocupar Com a KTM Hoje Hoje a KTM é preocupante A DAFRA Se bem que a DAFRA tem lá na Zona Franca Mas a KTM é preocupante Todo mundo que comprou a KTM Eu não tô dizendo que a KTM é ruim não Mas todo mundo que comprou a KTM Pode simplesmente se ferrar Porque a empresa que importa as KTM Pode chegar e falar assim Tô indo embora hein Porque antes a KTM Ela era trazida pela DAFRA A DAFRA tem Está lá na Zona Franca de Manaus Aí mudou Em 2018 pra 2019 mudou A KTM está com uma empresa Que agora não vou me lembrar o nome Que importa Não tô dizendo que as empresas Essa empresa é assim Quero deixar claro pra vocês Não é o caso dessa empresa Mas pode acontecer Da empresa dar um pau Um piripaque qualquer Deu um problema lá E a empresa dá um tchau Como um certo grupo Fez isso alguns anos atrás Que importava um monte de moto Grandona aí Moto grande E um certo grupo Que importava essas motos Deu um tchau Ó Estamos finalizando Nossas operações E quem comprou Essas motos Grandonas Tomou Na retaguarda E ficou Com o pires na mão Então Essas Essas regras Da SUFRAMA E essas regras Elas protegem A gente Como Consumidor E eu vejo Com muitos Bons Muito bons olhos Muito bons olhos Essas regras E elas protegem A indústria Pra que não venham Empresas aventureiras Pra chegar aqui Vender E depois se pica Quando não deu certo Aí vamos chegar Ao ponto da abajagem A abajagem Vindo pra cá Ela precisa E aí Essas regras Elas são muito impactadas Pra empresas Que querem vender Motos de baixa cilindrada Porque Quem tá dentro Dessas regras E tem um monte De imposição Regras bem rígidas São as binárias Que eu bato tanto Que ronda E amarra Por quê? Porque eles vendem Mais motos de baixa cilindrada Que precisa de muito giro Precisa vender Muitas motos Mais de 10 mil Mais de 20 mil motos E aí quando a gente fala Nessa conta De 10, 20 mil Entram regras Muito rígidas E que a gente aqui Não sabe E que eu vou fazer Um vídeo específico Contando um pouco Dessas dificuldades Não pra passar a mão Na indústria Mas pra fazer a gente Ter mais senso crítico E também não é pra dizer Ó indústria coitada Coitadinho Da indústria brasileira Ó tio Chico agora Vai passar a mão na indústria Não Mas eu preciso Mostrar o outro lado Então A bajagem Ela só vai Mostrar Pra que veio Quando baixar as malas É aquele velho ditado No arriar das malas A gente vai entender Qual é a proposta Qual é O que você quer O que tu queres E a gente já vai entender No arriar das malas Tudo vai depender Do querido Do querido Valdir Um beijo pro Valdir Que é CEO Da Bajagem No Brasil E aí vamos ver O que que o Valdir Ele vai conseguir fazer O Valdir Ferreira O que que ele vai conseguir fazer Pra poder Alavancar A bajagem Aqui no Brasil E não pode ser Uma coisa Muito Tímida Porque a bajagem Tem que chegar Chegando Pra vender Suas motos Em quantidade E a partir do momento Que a bajagem Arriar as malas E dizer A bajagem tem dinheiro Pra isso A bajagem Ela pode implementar O mesmo esquema Ela pode Ela pode Porque ela tem dinheiro Pra isso É uma empresa grande E ela pode Muito bem Subsidiar as motos Como faz A Royal Ela tem cacife Pra isso Mas Será que ela quer? Será que ela vai começar? E foi até uma conversa Interessante Que a gente teve Com o mestre Splinter E o mestre Splinter Falou Será que ela vai querer Fazer isso? Será que ela vai querer Começar já vendendo Moto em grande quantidade? Porque quando você Começa a vender Uma quantidade tal De motos Você já começa A entrar Num Num Numa situação De Algumas imposições Claro Se você estiver Na zona franca De Manaus Será que a bajagem Já vai querer chegar Na zona franca De Manaus? E como disse O mestre Splinter Será Que ela vai querer Começar Já indo Para a zona franca De Manaus Será que ela vai Ela tem Essa vontade De correr atrás E já lançar E já aumentar E aí Quem está dizendo Sou eu Não é o mestre Splinter Mas ele abriu a mente Da gente Para poder entender Que é importante Que essas empresas Grandes Que tem potencial De vender muita moto Que elas cheguem Já com o pé na porta Porque não adianta Chegar de forma tímida E começar A crescer Tendo plano De crescimento De 4 5 anos Não dá A bajagem Não tem mais esse tempo Ela tinha Ela já está Com a promessa De vir Desde 2020 Mas a gente entende E eu particularmente Entendo e concordo Com a estratégia Da bajagem De evitar Lançar Qualquer produto Marca Enfim Chegar no Brasil Aportar no Brasil Em 2020 Porque a gente teve pandemia Tudo fechado Literalmente 2021 Economia louca Né Dólar Insumos Logística Tudo louco 2022 Idem Então me surpreende Muito a bajagem Já dizer assim Claro que em 2021 A bajagem virá em 2022 Mas me surpreende Muito a bajagem Já dizer Estaremos no Brasil Em ano eleitoral Caos Dólar Batendo 6 reais Caos E Com a iminência De mais Restrições Por causa Da pandemia Que está vindo A nova onda Da Europa Aqui para o Brasil E os governos Nada estão fazendo Governo federal Governo estadual Prefeituras Eu estou vendo isso As prefeituras Estão cagando Fazendo que estão Fazendo trabalho Mas quando você vai Num posto Eu fui me vacinar ontem Para dose de reforço Tinham duas pessoas Vacinando uma baralhada De gente Ao invés de ter Três, quatro Vacinando Para poder durar Sei lá A pessoa chegou em cinco minutos Já está vacinada Não, as prefeituras Estão fazendo Sabe Finge que está trabalhando muito Mas não está trabalhando nada Desacelerou E aí vai voltar E aí voltando A bajagem Ela tem que mostrar serviço Tem que chegar chegando Chutando a porta Mostrando para que veio Vai crescer Qual é o plano? Quantos concessionários Em um ano? Quantos concessionários Em dois anos? Vai montar planta Fabril De montagem Em Manaus Para eles terem aí Benefícios fiscais E de imposto Isenção de imposto Em até dois anos Tem que ter um planejamento A gente que está aqui de fora Que nós somos analistas E até vocês que são consumidores Vocês tem que estar atentos a isso Ao plano Qual o plano de negócio da bajagem? A gente não sabe Obviamente que a bajagem Ainda não disse Para que que veio A minha esperança Para que a bajagem Realmente mostre Para que que veio Para a gente poder Dar um susto Nas binárias É que a bajagem Tem um plano de dois anos De vinte e quatro meses Chegamos Vamos crescer X concessionários Em doze meses E em vinte e quatro meses A gente vai estar com a planta Fabril lá em Manaus Aí 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 Teremos Honda Yamaha Com um player Legal Um possível terceiro lugar Aí Em vinte e quatro meses Talvez em trinta e seis Para poder pegar Aí uma bela De uma fatia Das binárias Ainda mais a bajagem Sendo Uma das maiores Fabricantes de motos Do mundo E ela se adequando A todas as regras Da suframa Todos E vai ter Isenção de imposto Vendendo Porque tem que girar a moto A proposta de uma marca Como a bajagem no Brasil Não é vender moto De alta cilindrada Não é ganhar muito Para vender pouca moto É ganhar muito Vendendo muita moto Essa Essa é a proposta da bajagem no Brasil E o que eu estou aprendendo Junto com o Cruzatti Lá com o mestre Splinter É O perfil da bajagem É girar Vender muita moto De baixa cilindrada Se é esse o perfil Que a gente sabe Que a gente sabe que é E a bajagem Montar fábrica E ter um planejamento De crescimento No Brasil Exponencial Em curto prazo Aí a gente vai ver Uma briga boa A gente vai ver a bajagem Chegando no Brasil Agora Se a bajagem chegar aqui Montar Não tiver planejamento Não expor O seu plano De crescimento Fica difícil O brasileiro acreditar A bajagem O Valdir Que é um cara Que trabalhou certo Na Harley E por que eu estou Enfatizando tanto Expor o plano De negócios Claro que não vai dizer tudo Porque é questão De negócio Estratégia Mas é importante Que a gente Como Analista De mercado De motos A própria Mídia E principalmente O consumidor Ele tem uma noção De mercado Da bajagem O que a bajagem Pretende no Brasil Porque a Royal Ela teve De certa forma Ela expôs O plano dela A própria Voltus Também expôs O plano dela De crescimento E cumpriu Com todas as cagadas Que a Voltus faz Ela cumpriu O plano de negócios Dela De 2021 Abrir tantos pontos Lojas âncora No Brasil Não sei se foram Dez Cumpriu Abrir tantos pontos De venda No Brasil Cumpriu Até 2021 Cumpriu todos Isso gera Uma confiança Para quem compra E uma confiança No mercado Até para os investidores A Royal Veio E disse Vamos abrir Tantos concessionários Em 2021 Vamos abrir Tantos concessionários Em 2020 Eles fizeram isso Hoje tem uma quantidade Razoável De concessionários Para uma marca Que começou Tem 5 anos Aqui no Brasil Foi e voltou Saiu e voltou Mas tem 5 anos E está sendo sólida No mercado Está crescendo Exponencialmente Então Para isso Que é importante E a Royal Ainda não Bateu e cravou Dizendo assim Teremos uma fábrica Em 2024 Quando a marca Fala isso E lança isso No mercado Gera mais confiança Para quem compra Porque o cabra Pensa assim Pô Vai montar fábrica Isso vai diminuir O custo Vai melhorar Vai me dar mais garantia De eu saber Que a Royal Não vai se picar Do Brasil Os caras vão montar Uma fábrica Isso gera uma confiança E faz com que o cara Compre a moto A mesma coisa A Bajaj Por isso que eu peço Aqui Estou enfatizando Que é importante Para o mercado E para o consumidor Entender qual é A política de negócio Qual é a estratégia De negócio Não precisa falar tudo Mas se a própria Bajaj Chegar aqui no Brasil E falar assim Temos um plano De no primeiro ano Temos 3 concessionários No segundo ano 10 E por aí Vai em terceiro ano 15 E vamos entrar Nos rincões do Brasil E vamos lançar Nossa fábrica Em 2000X Aqui no Brasil Cara Isso vai gerar Um impacto positivo Grande Porque são motos De baixa cilindrada E que precisam Girar muito Então Tudo vai depender Do arriar das malas Da Bajaj Aqui no Brasil A gente só vai poder saber Quando eles arriarem As malas E a gente poder entender Para que que eles vieram E... Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri